A vista que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca a ver da ser a terra Como não ficou estrela dessa Opa querida, tudo bom? Se você é nova por aqui, não se assuste É dessa forma que eu dou bom dia lá no Instagram Com sempre a animação, a música de Cheguei, né? Cheguei ao mundo, bom dia mundo E neste vídeo aqui, meu amor Você que acha que cabelo de blogueira tá sempre lindo Eu sempre falo isso aqui Já fiz um vídeo assim há um tempo atrás e vocês amaram Então eu resolvi fazer a parte 2, que é o quê? Esse cabelo, ele tem quase Uma semana sem ser lavado Mas muito além disso A última vez que esse cabelo viu água Foi água de piscina Lavei, malmente Passei um olhinho e não finalizei Desde então, só vi o quê? Usando coque, cabelo preso Então assim, tá aquela tragédia E nesse vídeo aqui, eu sei que você também já passou por isso Porque quando você olha aquele cabelo daquele jeito Você não sabe nem pra que lado ele vai Eu vou testar uma linha com vocês pela primeira vez Pra recuperar esse cabelo Vai dar certo? Não sabemos Você vai conferir nesse bate-episódio Ao final desse vídeo Tô atacada hoje, repararam, né? Enfim, gente Eu fiz esse tipo de vídeo há um tempo atrás Vocês gostaram? Então eu resolvi fazer de novo Que é recuperando esse cabelo detonado Testando uma linha pela primeira vez Aquele estilo bem vlog, bem vida real mesmo Como sempre é Mas mostrando minhas impressões mesmo E, gente, esse cabelo assim Olha, é dia de luta e dia de glória Com toda certeza Então, quer saber como vai ficar? Simbora com esse vídeo Oi, bem, vamos lá Já prendi o cabelo aqui A primeira coisa que eu gosto de fazer Quando o cabelo tá desse jeito É uma humectação Porque ele, claramente você percebe Não dá pra ouvir o barulho de ser contente Claramente você percebe Que ele está precisando de um óleo neste cabelo E eu gosto de usar dois óleos Esse aqui Que ele é de humectação É óleo de coco E ele é mar, ele é puríssimo E tem um outro que eu gosto de usar Que é esse aqui, ó Que é o Hidra Oil Que ele é óleo de oliva Vitamina E E girassol É um óleo de humectação Sim, sim, do vegetal Para tratamento dos cabelos desidratados e porosos Isso aqui é que meu cabelo precisa nesse momento E é o seguinte Eu gosto de repartir o cabelo assim, ó Em várias mestras Igual eu reparto quando eu estou finalizando Para garantir que o cabelo inteiro recebeu Eu sempre gosto de tirar a tampa Porque eu não abri, não cortei a tampa ainda Aí vem lacrado Aí tem que destampar aqui Mas não destampar ainda Deixa eu usar a tampa mesmo E aí eu aplico na mão E no cabelo Principalmente na parte descolorida Que a gente sabe, né Que não tem comparação Um cabelo natural Que é essa minha parte aqui Tá toda natural Do que um cabelo descolorido Processado Enfim Como eu sempre falo para vocês Descoloração É sim uma agressão ao cabelo Mas cuidando Tratando Você consegue sim Chegar neste resultado Que é um cabelo Racheado Brilhoso Maravilhoso E usando os produtos certos E aí essa é a etapa de pré-pull Que eu sempre, sempre faço Já falei para vocês mil vezes sobre isso aqui Que é aplicar óleo no cabelo Antes Olha como o cabelo chupa o óleo todo Eu apliquei um bocado E ainda parece que está seco Porque o cabelo está realmente precisando de óleo Essa parte aqui Você vê que o cabelo precisava de menos óleo Ele está até úmido Porque ele não precisava de tanto óleo Está vendo? Eu apliquei a mesma quantidade no cabelo inteiro Na mecha inteira Só as pontas Mesmo aplicando a mesma quantidade Você percebe que está com aspecto de seco ainda Porque ele precisa de mais óleo E é por isso que eu gasto muito, muito óleo Eu não fico sem É acabando Eu repondo Porque Sério E eu faço sempre esse movimento aqui ó Para garantir Que o óleo vai conseguir penetrar o máximo possível No cabelo E garantir essa nutrição que ele tanto precisa E aí eu faço isso no cabelo inteiro A sorte foi que no dia que eu estava na piscina E depois que eu lavei o cabelo E passei óleo Eu desembarassei o cabelo E fiquei com ele preso Todo esse dia Porque não tinha condição de deixar ele solto Por isso que ele não está nem tão embaraçado Mas mesmo assim Tem o que? Hoje é quinta? Não Hoje é sexta Quase uma semana Seis dias Olha o tanto que caiu de cabelo Eu considero super pouco Sempre pergunto Quanto que meu cabelo cai Eu considero super 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 pouco Para quem ficou cinco dias sem lavar E sendo que isso aqui é o cabelo que naturalmente Seu cabelo cacheado Ele se solta da cabeça né Que a gente troca de cabelo sempre Ele quebra Ele se solta Enfim Naturalmente ao longo do dia Cerca de cem fios a gente perde por dia E aí Quando você tem o cabelo liso O cabelo né Que caiu ele escorre E você consegue perceber que esse cabelo caiu Mas a gente no cabelo crespo e cacheado Não consegue perceber E aí quando vai tomar banho Toma aquele susto Porque meu Deus Estou ficando careca Meu cabelo tá caindo muito Mas não É porque você Tá demorando muito tempo de lavar E tá com o cabelo preso Em coque Em trânsito Sei lá o que for E aí quando vai lavar Esse cabelo consegue Se desprender né Seguir o rumo dele No universo E aí você toma esse choque Achando que seu cabelo tá caindo todo Mas na verdade É uma queda natural Mas é claro Se você achar que tá caindo muito Pelo amor do Senhor Jesus Cristo Minha amiga Procure um dermatologista Cuide da sua saúde capilar também E aí depois que eu faço a omectação Que eu aplico o óleo no cabelo inteiro Eu gosto de fazer uma trança Ou um coque Mas normalmente eu faço uma trança mesmo Porque eu acho que fica mais prático Aí eu gosto de deixar Assim eu deixo ou a noite inteira Eu durmo com esse óleo no cabelo Ou eu vou fazer minhas coisas Tipo vou pro pilates Vou trabalhar Passo o dia com óleo no cabelo Até a hora que eu for lavar Aí isso pode ser o dia inteiro Pode ser a noite toda Se você quiser dormir com óleo no cabelo Também pode Ou pode ser sei lá Meia horinha antes de lavar o cabelo Aí depende da sua disponibilidade Mas quanto tempo mais você puder deixar melhor Tipo uma noite inteira Um dia inteiro Meu cabelo reage super bem Pronto Fiz a trança Agora eu vou fazer minhas coisas Bom dia amigos Sim bom dia Porque hoje é outro dia Porque eu fiz o que eu falei Que eu faria né Dormir com óleo no cabelo Porém é bom que nutre mais E hoje eu quero testar duas novidades com vocês Uma é a linha Power Black Que é essa linha aqui ó Pra cabelos crespos Que o seu Power lançou E sim Meu cabelo normalmente se dá bem Com produto pra cabelo crespo Mas Vamos testar E ver se realmente funciona E tem uma outra coisa Que eu quero testar também Olha o meu cenário novo Vocês viram? Ih tá bonitinho né Fiz que botei uns quadrinhos Pra quem não viu o tour Pelo estúdio ainda A casa com piscina Se viu como é perguntando no Instagram Já tem vídeo aqui no canal Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo E eu vou testar também Esse Vitear Que é uma antola Pra potencializar o tratamento E eu amo esses ampulinhos Que fazem muito bem ao cabelo E vitamina A é ótimo pro cabelo Pra estimular o crescimento Dá brilho Enfim Vou colocar todas as informações deles Aqui no detalhe pra vocês E vamos testar Assim que eu saí da piscina Já fui lavando o cabelo Pra não deixar o cloro Durante muito tempo no fio E eu lavei com low bubble Que ele é ótimo Não agride os fios Limpa perfeitamente E eu sinto que ele até ajuda A desembaraçar o cabelo Antes de aplicar a máscara E aí eu vim com a máscara Power Black A linha nova Que já virou xodol Porque ela é maravilhosa Pra nutrir e reconstruir o cabelo Pega tá cabelo descolorido Crespo, ressecado E misturei com a ampola Power Vite A Que também é um lançamento De Soul Power Que é ótimo Vitamina A é incrível Pra estimular o crescimento do fio Dá brilho Uma lemolência Então essa combinação Deu super certo no meu cabelo E se você tá com o cabelo ressecado Sem brilho Sem definição Aposta nessa dupla Que você vai amar Com toda certeza Eu vou deixar mais informações Aqui no bloco de informação Mas ali adianto Que a bicha é maravilhosa Você piscou E foi o que? Tomou banho de piscina Que eu sou filha de Deus Trabalhei hoje a manhã inteira Gravando vídeos de Natal Pra vocês E aproveitei pra lavar o cabelo E usar a misturinha Que eu falei pra você que ia usar E gente Que mistura é essa? Sério O cabelo fica derretido Principalmente foi bom Quando eu te cheguei Depois da piscina Já pra te dar essa dica Pro verão Que sim Super, super, super Hidrata o cabelo Deixa maleável Principalmente depois da praia E da piscina E agora Eu vou trocar as roupas Contra o biquíni E finalizar o cabelo com vocês Vamos aguardar Cabelo hidratado E aí O cabelo depois de lavado Hidratado Antes de finalizar Olha o brilho que já estava Nesse cabelo E eu usei o creme de pentear Da linha Power Black também Ele é um creme Com densidade média Eu considero Ele é muito Muito, muito Incrível Sério O cabelo ficou super definido Eu acho que ele conseguiu O meu segundo lugar De creme favorito O que eu gosto muito É o Color Curls Também Fica super bom no meu cabelo Define bastante E o brilho E a definição Pra mim São dois pontos Super importantes Nesse creme Além disso Ele trata o fio Ele cuida muito bem Do fio Então não é um creme Só pra deixar o cabelo bonito É um creme Que melhora A textura do seu cabelo Define mais Dá brilho Então eu tenho realmente Amado muito Essa linha Já virou um xodó E aqui no canal Tem todo o passo a passo Da minha finalização Pra quem não viu ainda Como eu finalizo O passo a passo explicadinho Vou deixar o link Pra vocês aqui também E essa linha nova Ela tem a gelatina também Então eu usei Pra fixar o cacho E amassar as pontas descoloridas Que normalmente Tem uma definição Um pouco menor E a gelatina Ajuda nesse processo Minha gente Nem esperei secar Completamente Pra poder mostrar O resultado Pra vocês Olha isso O cabelo ficou Super, super definido E eu nem soltei ele todo ainda Viu? Ele tá aqui Morchinho Porque tá super definido E eu não ativei O volume ainda Mas olha essa definição Sério Essa linha E a ampoula Estão super, super, super aprovadas Opa, tudo bom? Vou ver se amanhã Eu gravo o day after Com vocês Usando o revitalizador Que é esse presinho aqui Mara Mas olha Pra quem queria saber A minha opinião A linha E a ampoula VITIA Estão super, super Aprovadas Gente, eu não tenho noção Do que é esse cabelo Sério Amei E olha que foi pós-piscina Viu? Pense nisso Que um cabelo pós-piscina Todo definidinho Ai, amei, amei, amei Amanhã eu mostro pra vocês Comprometido Bom dia Vamos ao day after Eu sempre durmo de toca Ou de frã e cetim Pra manter o cacho Por mais tempo E ai Como o cabelo já dormiu definido Ele acorda pronto Mas eu vou revitalizar com vocês Só pra mostrar Como é que eu normalmente faço E ai, pra revitalizar Eu utilizei esse spray Reptilizador Que ele é ótimo pro dia a dia Quando você não quer E não precisa lavar o cabelo de novo Eu só vou passando aí pelo cabelo E refazendo alguns cascos Se amassaram durante o sono Alguma parte que tá com um pouco de frizz Ou sempre tem aquelas pontas Que ficam mais espigadas E ai eu vou depois secando Com o secador Com o difusor Pra deixar mais definido o cabelo E eu consigo, sei lá De 3, 4 DFTs Com essa dica E esse é o antes e depois Olha a situação que esse cabelo tava E olha a definição E o brilho Que ele ficou depois Sério De verdade Eu amei demais Se você não vai por aqui Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Inclusive vai ter uma série Aqui no canal Sobre transição capilar Então me aguardem Se inscreva no canal